Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é receitinha, testando uma receitinha que eu vi lá no TikTok e eu fiquei louca para testar. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Antunes e esse aqui é o meu canal, o Canal da K. E a receita é um bolo feito com flocão e creme de leite. Eu fiquei doida, doida, doida para testar quando eu vi. Não sei se vai ficar bom, mas que vale a intenção. Vamos ver aí. E o primeiro ingrediente, obviamente, é o flocão e os cremes de leite. São duas caixinhas, tá gente? Duas caixinhas de 200 gramas. Vamos precisar também de fermento. Esse aqui, confesso, está vencido, mas eu não vou usar, tá gente? Calma, é que o William já está chegando trazendo outro, então não vou usar esse no caso, tá? Mas é só para mostrar. Sal, vai uma pitadinha de sal na receita e açúcar. Então eu vou esperar o William chegar aqui com o nosso fermento dentro da validade e já volto para conversar com vocês. E se você não é por aqui, se inscreve no canal, que aqui rola muito conteúdo legal. Rola dica, vlog, receita, muita coisa legal. Então se inscreve aqui, tá? Que me ajuda bastante também. E se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like. Vamos precisar também de margarina e um pouquinho de farinha de trigo para poder untar a forma, tá gente? Já estava esquecendo. Gente, enquanto o William chega com o fermento, eu vou untando a forma. Passei um pouquinho de manteiga aqui, vou untar e vou colocar a farinha, né? Para não grudar também. Pronto, gente. O William já chegou com o fermento, então vamos começar. Bom, gente. Vamos colocar aqui uma xícara e meia de colocão. Duas caixinhas de creme de leite. Vamos mexer. Agora a gente vai colocar 4 colheres de açúcar. Deixa eu ver se estou colocando açúcar mesmo, que eu sou meio desligada. E uma pitadinha de sal. Vamos mexer. Eu achei que era... que ficava muita massa. Dava para não ter colocado a minha outra forma menor. Eu peguei essa grande aqui. Acho que vai ficar pouquinho. E agora a gente vai colocar uma colher de fermento. Na parte do fermento, tem que mexer levemente. Pronto. E agora a gente vai colocar na forma, que já está untada, né? E com a farinha também. Eu acho que é pouca massa para uma forma grande, assim. Porque eu fiquei com medo de não dar na outra. Agora já foi, né, Camila? Espalhar aqui. Pronto. E agora vamos levar ao forno. Na receita, fala que ele fica pronto de 40 minutos a 1 hora. Mas o meu forno é muito rápido, então eu vou ficar de olho quando der uns 30 minutos, mais ou menos. E eu volto aqui para mostrar o resultado para vocês. Gente, vou tirar o bolo aqui. Ficou 30 minutinhos, tá? Eu não sei. Eu acho que ele está bom. Nossa, que bato na minha cara. Bato quente. Ele ficou bem baixinho. Mas eu já imaginei que isso ia acontecer porque a forma é muito grande, né? Então na próxima vez eu faço na minha forma menor. Eu achei que era muita massa que dava, entendeu? É por isso que eu fiz aqui. Eu vou deixar esfriar aqui. Por que eu estou furando, gente? Eu não vou colocar cobertura? Bom, gente. Agora vamos experimentar. O William chegou aqui. Ele só chega na parte boa, né? Achei sem açúcar. É de milho. Achei que ficou sem açúcar. Eu não estou sentindo tanto o gosto do milho. Não é de milho, né? É de flocão. É farinha de milho. Gente, gostei. Aprovado. Eu gosto de umas coisas meio doces. Então eu colocaria um pouquinho mais de açúcar na próxima vez. E faria na minha forma menor, que ele ia ficar um pouquinho mais alto. Mas, ó, a massa está bem fofinha. Está gostoso. Está mesmo. Achei que faltou açúcar mesmo. Achei que foi pouco açúcar que eu coloquei. O William já vai para o segundo pedaço. Muito bom. E é muito fácil de fazer, né? Bom, gente. Esse foi o vídeo. Receita super aprovada. Eu achei muito prático. Gasta pouco. E fica muito gostoso. Só que, como eu disse, eu colocaria um pouquinho mais de açúcar. Então, se você for fazer aí na sua casa, pode colocar umas 5 colheres de açúcar, que eu acho que fica ótimo. Da próxima vez eu vou testar. Enfim, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, tá? E se você não ouviu por aqui, se inscreve no canal. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!